Você sabe por que o gerenciamento do envelhecimento é tão importante? Eu me chamo Karine, sou biomédica aqui da Clínica Star Clinics. Envelhecer é um processo natural e inevitável, mas isso não significa que não podemos retardar certos efeitos, cuidando da nossa pele em cada fase da nossa vida. E ao invés de esperar que a ação do tempo deixe marcas profundas em nossa pele, o gerenciamento do envelhecimento age de forma preventiva, muito antes que esses sinais se estabeleçam no nosso organismo. Através de vários cuidados, buscamos atuar na prevenção do envelhecimento, sendo que esses cuidados iniciam no nosso dia a dia, com a higienização correta da nossa pele, como também o uso do protetor solar. E aqui em consultório, através de vários procedimentos, como é o caso da toxina botulínica, que agem prevenindo o aparecimento de marcas estáticas na nossa pele. Outro importante aliado são os bioestimuladores de colágeno, que, como o nome já diz, agem estimulando a produção de colágeno, consequentemente ajudando na flacidez e também na sustentação da nossa pele. Como também os famosos preenchimentos com ácido hialurônico, que agem devolvendo volume, contorno e hidratação para algumas áreas que a gente vai perdendo com o passar do tempo, como é o caso dos lábios. Enfim, existe uma gama enorme de procedimentos que podemos usar a nosso favor quando o assunto é gerenciar o envelhecimento. E o mais importante é que, através deles, conseguimos manter nossas características e traços individuais, sempre prezando pela naturalidade.